Pele viçosa, mais firme e hidratada são alguns efeitos da coenzima Q10. A coenzima Q10 é um componente natural, essencial para a produção de energia nas células e que ainda possui ação antioxidante. É muito usada como ingrediente cosmético, onde atua na redução dos sinais de envelhecimento da pele. Além disso, é bastante utilizada em alimentos funcionais e suplementos nutricionais. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a coenzima Q10, os benefícios, as indicações e como você pode usar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 43 anos e trabalho com Dermatologia Estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa querida capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de Dermatologia Estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Aqui nós temos um combinado, você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque assim você não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, você pode tirar só para eu largar de ser besta. Eu quero chegar em 500 mil inscritos até o final de junho. Se inscrevendo e dando like agora você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele pode mostrar para você e outras pessoas também. Ah, eu estou fazendo aquele teste e eu quero sua ajuda. Comente aqui de onde você é e se é a primeira vez que você assiste esse vídeo ou não. Comente agora para não se esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. O que é a Coenzima Q10? A Coenzima Q10 é uma substância presente em todas as células do nosso organismo participando dos processos de produção de energia. Ela foi descoberta em 1957 na Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, e é lipossolúvel, ou seja, é uma solúvel em gordura. Ela também é conhecida pelo nome de Ubiquinona. Além de ser produzida no organismo, a Coenzima Q10 também pode ser obtida a partir da ingestão de alimentos, como rebentos de soja, amêndoas, amendoins, nozes, legumes verdes como espinafres ou brócolis, aves, carnes e peixes gordos, como a Coenzima Q10 age no organismo. A substância atua nas mitocôndrias, organelas presentes nas células do corpo participando do transporte de elétrons durante a cadeia respiratória. Isso significa que a Coenzima Q10 controla essa passagem dos elétrons, evitando a oxidação, que são danos nas membranas celulares, promovendo uma boa concentração de água nas células. Por causa de sua localização intracelular dentro das mitocôndrias, tecidos e órgãos com maior necessidade energéticas, como neurônios, músculos, fígado e rins, se beneficiam mais da sua presença. É muito importante manter níveis saudáveis dessa enzima devido às funções que desempenham no organismo e os benefícios que apresentam. Quais são os benefícios da Coenzima Q10? Melhora da performance durante exercício físico. Por isso, a Coenzima Q10 é fundamental para produzir energia, o ATP nas células, essencial para o funcionamento do organismo e para uma prática de exercício eficiente. Além disso, ela reduz o estresse oxidativo que afeta a função muscular, melhorando a performance e reduzindo a fadiga muscular. Previne doenças cardiovasculares. Coenzima Q10 previne a formação de placas arterioscleróticas nas artérias responsáveis pelo desenvolvimento de doenças cardiovasculares e contribui para melhorar a função cardíaca. Algumas pessoas com colesterol elevado que tomam remédios como estatino podem sofrer uma diminuição da Coenzima Q10 como efeito colateral. Nesses casos, é importante reforçar sua ingestão através de alimentação ou suplementos. Ela previne o envelhecimento precoce. Devido às suas propriedades antioxidantes, a Coenzima Q10, quando aplicada na pele, ajuda a protegê-la dos danos oxidativos causados pelos radicais livres, além de fornecer energia. Além disso, a Coenzima Q10, veiculada em cremes, ajuda também a proteger dos danos do sol e do desenvolvimento do câncer de pele. Melhora a função cerebral. Com o avanço da idade, os níveis de Coenzima Q10 tendem a diminuir e a deixar as células mais susceptíveis a sofrer danos oxidativos, principalmente o cérebro, devido à presença de níveis elevados de ácidos graxos e oxigênio. Assim, a suplementação com Coenzima Q10 ajuda a repor os níveis saudáveis desta molécula, forma, fornecendo energia às células do cérebro e evitando danos oxidativos, prevenindo assim a ocorrência das doenças como Alzheimer e Parkinson. Melhora a fertilidade. Como eu falei, com o avançar da idade, os níveis de Coenzima Q10 no organismo vão diminuindo, deixando-os mais susceptíveis a sofrer esses danos oxidativos, mais especificamente os espermatozoides e os ovos. Assim, a suplementação com Coenzima Q10 pode contribuir para melhorar a fertilidade. Ajuda a prevenir o câncer. Devido às suas propriedades antioxidantes, essa enzima ajuda a proteger o DNA celular dos danos, contribuindo para a prevenção do câncer. Benefícios da Coenzima Q10 para a pele. A CoQ10, juntamente com a vitamina E, vitamina C e enzimas catalisadoras, desempenham um papel fundamental para a proteção da pele frente aos danos oxidativos. A concentração da Coenzima Q10 aumenta na pele humana desde a infância até a maturidade. Após os 35 anos, o organismo começa a perder sua capacidade de sintetizar a Coenzima. A partir de alimentos, torna-se deficiente a concentração dessas enzimas, bem como quando as pessoas se expõem à forma exagerada de exposição solar, especialmente aos raios ultravioleta. Além do envelhecimento, os maus hábitos alimentares afetam a capacidade do organismo de fornecer quantidades adequadas à pele. Em estudos realizados, observou-se que a vitamina E e a Coenzima Q10 atuam para inibir a perda de elementos fundamentais de moléculas lipídicas facilmente oxidadas pela radiação. Essa informação é especialmente relevante uma vez que a radiação ultravioleta diminui ou prejudica a atividade de enzimas antioxidantes. Por isso, a suplementação com a Coenzima Q10 pode ser muito útil para a saúde da sua pele. Já deu para perceber o quanto a Coenzima Q10 é fundamental no organismo, né? Eu acho que até aqui já vale aquele like. Aproveite para se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo e me ajuda a atingir aqueles 500 mil inscritos que estamos buscando. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem a importância da Coenzima Q10. Eu ainda vou falar sobre a suplementação, quem pode e como usar. Tem muita coisa ainda, então vamos continuar. Quem precisa suplementar a Coenzima Q10? A recomendação mais comum é para pessoas que usam estatina e pessoas com doenças genéticas que alteram o metabolismo mitocondrial. Geralmente idosos podem ser um grupo a receber a suplementação, uma vez que a produção endógena diminui com o envelhecimento. Em alguns casos, quando recomendado pelo médico ou pelo nutricionista, pode ser benéfico tomar suplementos com a Coenzima Q10 que podem ser facilmente encontrados em farmácias. Existem diferentes suplementos com ela que podem conter apenas a substância ou ter uma associação com outras vitaminas e minerais. Eu vou selecionar alguns e colocar na descrição do vídeo, então dê uma olhada lá no final. Geralmente a dose recomendada pode variar entre 50mg a 200mg ao dia ou a critério do seu médico. Além disso, já existem cremes com a Coenzima Q10 na composição que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce da pele. É possível encontrar a Q10 em várias formas, serum, gel, creme, entre outros. A escolha depende muito do seu tipo de pele. O uso pela manhã pode ser associado à vitamina C, que previne os radicais livres, ajudando na recomposição e proteção da pele. Contraindicações e cuidados necessários. A suplementação oral de Coenzima Q10 geralmente é segura e bem tolerada. Apesar de não ter toxicidade, é importante observar que pode existir interação com o medicamento. Há alguns relatos na literatura nos quais o uso da Q10 junto com o anticoagulante varfarina reduziu a eficácia do medicamento. No caso da utilização em dermocosméticos, a Q10 é uma substância fácil de usar, pois não é fotossensível. Então pode ser usado tanto durante o dia quanto à noite, uma vez que não sofre interferência com a luz. Esse ativo funciona para todos os tipos de pele. A única exceção são pessoas que contam com sensibilidade a essa substância. Por isso é importante a avaliação de um dermatologista para escolher a melhor opção para você e definir o uso correto de acordo com o seu tipo de pele. Como tomar a Coenzima Q10 A dose de consumo do suplemento pode chegar a até 400mg, mas o valor exato só poderá ser definido por um especialista, dependendo do organismo e das necessidades de cada pessoa. Além disso, o melhor horário para a ingestão da Coenzima Q10 também precisa ser avaliado pelo seu médico, mas, habitualmente, não faz tanta diferença se de noite ou de dia. No caso de uso do suplemento, o ideal é ingerir junto com as refeições, pois a gordura auxilia na sua absorção. Atenção! Não faça o uso de suplementos sem orientação, do seu médico ou do seu nutricionista. Esse tema é bem vasto, a Coenzima Q10 apresenta muitos benefícios para o organismo, por isso, se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários que eu respondo aqui ou em futuros vídeos. Eu quero lembrar que eu vou responder todos os comentários de quem é membro do canal, em vídeos ou shorts. Então, aproveite e clica no botão Seja Membro e escolha um plano de contribuição. Estamos nos preparativos do nosso curso, onde eu falarei tudo sobre pele, unha, cabelo e como fazer para prevenir manchas, estimular o cabelo e as unhas e como ter uma pele mais jovial. São aulas especiais, tintim por tintim. Eu quero abrir esse curso em breve e você vai me ajudar. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês colocarem lá sugestão de temas e dúvidas a serem abordados. Também vai servir para entrar na lista de espera, então clique no primeiro link aqui da descrição. Eu quero sua ajuda. Depois, acesse o link do Telegram aqui na descrição do vídeo para ser informado assim que lançarmos essa novidade. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, eu vou deixar o link para no nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário. Eu quero chegar em 500 mil inscritos até o final de junho. Se inscreva e dê o like, assim você ensina o algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas que também gostem e querem cuidar da pele. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses dois vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre os cuidados com a pele. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.